Oi, tudo bem? E aí? Quanto tempo que a gente não se vê! Não sei qual aula vocês estão conseguindo ver primeiro, né? Mas, Pró Maria Anderson aqui mais uma vez pra vocês. Já estamos nos sentindo quase youtubers, né? Aula de número 12. E qual a aula de hoje? Ciências humanas. Ciências humanas, a Pró pegou uma pesca. Que dia é hoje? 19 de abril de 2021. Ciências humanas, né? A gente vai continuar com o nosso tema da semana. Então, serviços públicos, um direito de todos. Um direito meu, um direito seu, um direito de Anderson, um direito de todos. Vamos lá! Passando, passando os nossos slides. Vamos lá! Ah, sim! Calma aí! Vamos voltar aqui. E essa foto aí? Samu, em caso de acidente, né? De vítimas que não consigam se locomover e que precisam de uma atenção especial, ligar 192. Mas a gente só liga 192 quando, de fato, acontece alguma coisa. Fica aqui o alerta da Pró. 192. Ligar pra Samu e passar trote não é legal. E o mais importante é crime. Pois é, crime vai preso, viu? Quero ninguém preso aqui, não. Vamos lá! Todas as pessoas, elas devem ser atendidas pelos serviços públicos, né? Lembra que a Pró falou sobre isso aqui? Que todos têm direito a esses serviços públicos? E é um serviço público, obviamente, de forma o quê? Adequada! Para que seja garantido o bem-estar e a qualidade de vida destas. Destas quem? Destas pessoas. Cabe ao cidadão, eu, você, Anderson, tá? O papai, a mamãe, a Dinda, o vovô, a vovó, a todos. Vamos cobrar para que os governantes, aqueles, aqueles daquela foto, ó, da aula de linguagem que a Pró já apresentou. Quem não viu a aula de linguagem, vai lá, dá uma olhadinha, porque é importante. Bom, cobrar para que os governantes mantenham os serviços públicos e que estes sejam ofertados de forma adequada, atingindo quem? Toda a população. Não importa se essa pessoa, ela tem um poder aquisitivo, ou seja, se ela tem dinheiro ou se ela não tem. Os serviços públicos, ele é o quê? São, na verdade, lembra do plural? Para todos. São serviços para todos. Certo? E vocês têm que lutar, reclamar se não tá legal. Bom, vamos falar aqui de uma coisa importante, né? Uma coisa muito importante para vocês. O que é o serviço de coleta de lixo? Vocês sabem o que é esse serviço de coleta de lixo? Olha o nome, coleta de lixo. Na minha casa, será que passa coleta ou não? O que eu faço, né? Com esse lixo. Então, vamos aos questionamentos da Pró aqui agora para vocês. A Pró vai perguntar e vocês irão responder, ó, aqui embaixo. Quero ver todas as respostas lindas e maravilhosas, certo? Bom, o que é o serviço de coleta de lixo? Você sabe? Você sabe, Anderson? Sabe? Quem faz a coleta do lixo? Quem é que vai lá e pega o lixo e leva para outro lugar? Como é feita a coleta de lixo urbano, né? O que é essa coleta de lixo urbano? O lixo da cidade. Lembra, na semana passada, nas aulas que a Pró foi falando sobre feira, que várias vezes ela falou sobre o distrito, sobre os distritos da nossa cidade, pronto, a zona rural. Bom, a coleta do lixo urbano, ela é diferente da zona rural. Então, se você que está assistindo aí agora, a live com a Pró, mora na zona rural, conta aqui para a gente como é a coleta de lixo. Passa em dias alternados? Como é que acontece? Passa a coleta do lixo na sua casa? Você precisa fazer de uma outra maneira? Então, vamos lá. Quais tipos de coleta de lixo existem? O lixo que sai lá do hospital, o que é que acontece com esse lixo? Ele vai para o mesmo lugar do lixo que está na minha casa? Será? Eu acho que não. Mas vamos pensar sobre isso. Qual é o dia da coleta de lixo? Na casa da Pró, a coleta de lixo é segunda, quarta e sexta. Na sua casa, são os mesmos dias? Ou é, tipo, terça, quinta e sábado? Ou são apenas dois dias na semana? No seu bairro, na sua rua? Quais são os dias da coleta de lixo? Ó, onde é que você vai responder? Aqui embaixo. Bom, o que é o serviço de coleta de lixo? Né? Essa coleta, ela pode ser seletiva, ela não pode. Todo lixo que eu pego aqui, eu simplesmente descarto, ele pode ser reaproveitado. Vamos começar a pensar nisso aí. Esse conhecimento pode mudar as suas atitudes. Por quê? Porque eu começo a ver o lixo como uma coisa importante. E ela, de fato, é algo importante. É hora de atualizar o que você sabe sobre coleta de lixo. E quem é que vai atualizar vocês? Elzinha, a Pró Maria aqui vai atualizar vocês. E quem mais? O seu professor. Ele vai atualizar vocês sobre o quê? A coleta de lixo. Então, vamos lá. Bom, olha que legal, né? Esses novos caminhões aí da prefeitura, né? O serviço de coleta de lixo, normalmente, é de responsabilidade de um órgão municipal. Bom, o gestor público. Quem é o nosso gestor público? Colbert Martins Filho. E ele é o quê nosso? Nosso prefeito, né? Ele pode criar, na verdade, uma empresa pública para fazer essa coleta. Ou ele pode, no caso, contratar uma empresa existente para prestar esse serviço. E qual será a empresa que faz a coleta de lixo aqui em feira, né? Bom, provavelmente, vocês já viram pessoas com essa farda aí na cidade. Olha só, laranja com verde. Ou o papai, ou a mamãe, ou o tio, um primo. Alguém da sua família pode até trabalhar aí. Olha que bacana. E aí você pode o quê? Aproveitar. Aproveitar para aprender um pouco mais sobre o lixo e sobre as coisas. Que essas pessoas acabam as coisas inusitadas diferentes. Que essas pessoas encontram no lixo. Que esses trabalhadores. Porque sem eles, imagine aí. Se ninguém recolheu lixo nessa cidade. Imagina só o que iria acontecer. Bom, Feira de Santana não possui coleta de lixo diária. E foi por isso que a prova falou. Que na casa dela era segunda, quarta e sexta. Que tinha uma outra possibilidade. Que era terça, quinta e sábado. E outras possibilidades. Os moradores precisam conviver com escalonamento. Que é isso que a prova falou. O caminhão da coleta passa pelos bairros em dias alternados. Para recolher as mais de 500 toneladas descartadas todos os dias pela população. 500 toneladas. Fica a curiosidade aí para vocês. Bevezinho para pesquisar. Quantos quilos tem uma tonelada? Alguém sabe? Alguém vai conseguir pesquisar rapidinho e colocar aqui embaixo? Quantos quilos tem uma tonelada? Quero saber quem vai acertar, viu? Bom, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, né? A SESP. Realiza regularmente a coleta de resíduos sólidos na cidade. Seguindo um cronograma específico. Então, para cada bairro da cidade, existe... Olha, pronto. No CASEB. Pessoal aí, os alunos do CASEB, né? Bom, no CASEB, quais são os dias que passa o lixo? Lá no Santo Antônio. Os alunos do Santo Antônio, né? O pessoal dos residenciais. Que dia é que passa a coleta de lixo, né? Aí, no bairro de vocês. O pessoal que mora lá na Asa Branca. Qual o dia da coleta do lixo? Então, os bairros, eles têm dias alternados. Dias diferentes de um para o outro. Bom, o recolhimento é feito em dias e horários diferenciados para atender todos os bairros de Feira de Santana. Por quê? Vamos pensar aqui com a PRO, né? Vamos imaginar que a prefeitura tenha 20 caminhões. Esses 20, se saísse todos na segunda, todos na terça, ó, vamos recolher aqui o lixo da cidade inteira na segunda, eles dariam conta? Não. Então, por isso, a prefeitura dividiu em três dias, né? E por bairro. Então, aqui, essa equipe vai aqui hoje, vai aqui na Asa Branca, essa daqui vai para o Sobradinho, essa daqui vai na Rocinha, no PGV, e assim adiante. Bom, essa marca que está embaixo, sustentar e saneamento, é a empresa, né, responsável pela coleta de resíduos sólidos na cidade. Bom, um outro, né, serviço público é a educação. E a Constituição Federal, lembra que a Paula falou lá atrás, olha, lá na outra aula, vamos falar sobre Constituição Federal. A Constituição Federal é um livro, digamos assim, que existem várias leis que dizem tudo que a gente tem direito e dever. Lá diz, olha, Pró Maria, você pode isso, e não pode isso. Então, lá diz que todos têm direito à educação, à saúde e segurança, que são serviços essenciais. E vamos falar agora sobre uma coisa que a Pró ama, educação, e gosta de verdade. A Constituição Federal, de 1988, diz o seguinte, que a educação é um direito fundamental de natureza social. O que é uma coisa fundamental que eu não posso ficar sem. E lá no artigo, porque ele é dividido em partezinhas, como se fosse aqueles, lembra dos poemas do Cordel? Dividido também, só que em artigos. E diz o seguinte, a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Quando ele fala dever do Estado, ele quer dizer o seguinte, é dever do prefeito, do governador e do presidente e da família, ou seja, dos responsáveis por vocês. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, ou seja, com a colaboração de todos, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Ou seja, vocês recebem a educação, estão indo aí para a escola, agora, a Pró Maria está aqui, ó, sentada, ensinando maravilhosamente maravilhosamente bem para vocês, me arrumei toda para vocês, só para o quê? Para disponibilizar a educação, porque é um direito de vocês e vocês precisam dela para o quê? Se desenvolverem, crescerem, ó, lendo, escrevendo e escolhendo profissões maravilhosas. Bom, e, exatamente pela educação, na verdade, que veio o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, como a Pró Maria acabou de dizer. E aí, uma imagem para vocês, né, de uma sala de aula aqui do município. Provavelmente, alguém aí se reconheça ou conheça alguém que esteja nessa foto, que é bem bacana. Bom, mais do que apenas educar crianças e adolescentes, as escolas públicas, né, a sua escola aí, você, aluno que está assistindo a Pró Maria aqui agora, que está assistindo as outras professoras e professores aí da rede que estão aqui dando o melhor para vocês, fazendo o que, se fazendo de youtuber para vocês, para conseguir levar a educação para todo mundo. Bom, as escolas públicas também são pontos que irradiam conhecimento, porque é na escola que você aprende, certo? É com aquela professora, com aquele professor, é na aula de música, é na aula de artes, na aula de linguagens, é na escola que você faz o que? Você aprende, não é isso? E, bom, é na escola também que você encontra o apoio à comunidade que a rodeia, porque toda escola, ela vai ter o quê? Uma comunidade em volta, que são as pessoas que moram em volta. Bom, a escola forma cidadãos é o primeiro espaço de socialização, ou seja, é o primeiro lugar que vocês encontram, na verdade, outras crianças, que vocês encontram adultos, que vocês precisam conviver, dividir as coisas, compartilhar. Bom, e o reconhecimento do outro como igual, né? Então, a outra criança que está com você na sala, ela tem os mesmos direitos e os mesmos deveres que você. Vamos à nossa atividade, mas antes da atividade, como de costume, a Pró-Maria vai dar o aviso. Essa atividade, ela pode ser feita ou não pelo professor da sua escola. depende do que ele achar, do que ele acreditar que você precisa nesse momento. Cada escola, certo, tem a liberdade de optar pela atividade da Secretaria de Educação, de Feira de Santana, ou não. Mas, não se preocupe, vocês sempre terão o quê? Uma atividade como vocês tinham nas aulas presenciais. Vamos lá? Vamos para o vídeo? Com a Pró-Maria, Cineminha com a Pró-Maria. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje o assunto de geografia será sobre serviços públicos. O que você acha da sua cidade? Ela é organizada? Sua rua é bem limpinha? O caminhão da coleta de lixo tem dia certo para passar? Você sabe quem é o responsável pela prestação desses serviços? Veremos agora o que são os serviços públicos e para que eles servem. A organização e funcionamento da cidade dependem das ações que o prefeito toma. Ele é responsável por isso. O mesmo acontece no caso dos estados, onde são os governadores que têm essa responsabilidade. E no Brasil, como um todo, o presidente da república. Todas as pessoas que trabalham possuem bens ou adquirem produtos e por isso pagam impostos. Estes são a forma que o governo tem de arrecadar o dinheiro e investir em coisas que possam beneficiar as pessoas e a cidade, mantendo ela conservada e fazendo a sua manutenção. Os serviços públicos não são, portanto, favores feitos à população pelo poder público, já que as pessoas pagam por esses serviços através dos impostos. Esses serviços são prestados para a sociedade com o objetivo de proporcionar bem-estar para a população. São considerados tão importantes para a nossa vida que alguns precisam ser garantidos através de legislações, já que podem estar relacionadas com questões morais e associadas com os direitos humanos. As pessoas contratadas pelo governo são as que prestam esses serviços e são chamadas de funcionários públicos. Elas normalmente são contratadas através de concursos, quando fazem uma prova e as pessoas que tiverem uma nota mais elevada ocupam o cargo. Os funcionários públicos podem ser municipais, estaduais ou federais. Agora, eu vou citar alguns serviços públicos que toda a população utiliza, como construção e tratamento de rede de água e esgoto, transporte coletivo, limpeza, conservação, calçamento e arborização de ruas, praças, jardins e locais públicos, construção e conservação de escolas, creches, museus, bibliotecas, hospitais, postos de saúde e prontos-socorros, corpo de bombeiros, policiamento nas ruas e no trânsito. Todas as pessoas devem ser atendidas pelos serviços públicos de forma adequada para que seja garantido o bem-estar e a qualidade de vida destas. cabe aos cidadãos a cobrança para que os governantes mantenham esses serviços e que estes sejam ofertados de forma adequada atingindo toda a população. Por isso, quando acontecem as eleições, é importante escolher um candidato que realmente cuide dos nossos interesses. Além disso, devemos fiscalizar se os eleitos estão cumprindo com aquilo que prometeram em suas campanhas eleitorais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo a todos e até mais! Prontinho! E aí? Perceberam que no vídeo, na verdade, ele faz uma revisão de tudo que a Pró tem falado até agora sobre os serviços públicos, sua importância, sobre o funcionário público, quem são os responsáveis pelos serviços públicos de qualidade. E a quem vocês devem cobrar. Então, vamos lá! Olá, alunos! Você sabia que a escola pública também é um exemplo de serviço público ofertado à população? Eu acho que o pessoal que está assistindo a aula da Pró Maria sabe disso porque a Pró Maria já falou. Então, vamos lá! Com a ajuda da família, com a ajuda do irmãozinho, do responsável, da pessoa que está tomando conta de você nesse momento, conheça mais sobre este serviço respondendo as questões abaixo no seu caderno. Lembrando que a atividade pode ser feita por vocês ou não, depende da orientação dos professores de vocês. Questão 1. Qual é o nome da sua escola? Qual o nome? O nome da escola que a Pró trabalha é Lídice Antunes. 2. Em qual rua e bairro distrito está localizada? Meu bairro está lá no Santo Antônio e o seu. Onde é? Qual a rua? É um distrito? Fica onde? Jaiba? Fica em Ticuaro Sul? Jaguara? Fica onde? Qual o serviço ofertado por ela? Qual o serviço que a escola oferta? Que a Pró falou que está lá na Constituição. Quais os profissionais que nela trabalham? Quem são as pessoas que trabalham na escola? E, por último, qual o nome da sua professora e da sua diretora? E aí? Conseguem responder? Eu sei que vocês conseguem porque vocês são nota 10. Ah, é. Qual o nome do intérprete? Olha só. Anderson acabou de reclamar aqui. E você? Os alunos surdos, não é isso, Anderson? Pronto. Vou até voltar o slide aqui para vocês agora. Calma aí. Vamos voltar. A prova acrescentar é isso aqui. Vamos voltar. Seis. Para os alunos surdos. Qual o nome do seu intérprete? É isso, Anderson? E no caso do aluno cego, a gente faz como? É intérprete também? Não precisa não, né? Pronto. Você é nota 10. Vamos lá. Agora, com a ajuda da sua família ou responsável, observe as imagens abaixo e em seguida responde a atividade. Olha só. Duas imagens, né? Coleta de lixo em Feira de Santana e um vazamento de água na cidade de Salvador. Os dois são serviços o quê? Públicos. E que serviços públicos são esses? Vamos lá. Questão 1. Qual o tipo de serviço público que é representado na imagem 1? A Proja falou isso aqui. Falou, inclusive, que eles são bastante importantes e que sem eles a cidade viraria um caos. Uma confusão só. O que a imagem 2 está representando? Essa água vazando aí. O que a imagem 2 está representando? Não sabe ao certo? Escreve aí o que você está pensando que é. O importante é o quê? Fazer. Questão 3. Pesquise o nome da empresa responsável pela coleta do lixo na cidade de Feira de Santana. Fácil demais. Porque a Proja explicou aqui. Colocou até aí no slide. É só voltar o vídeo depois que é fácil de fazer essa questão. Quais os dias da coleta de lixo em sua rua? E aí? Se você mora no distrito e não tem coleta ou se tem coleta em dias em menos dias coloca aí também. Questão 5. Pesquise em qual bairro fica o local de despejo e tratamento do lixo da cidade de Feira de Santana. É importante aqui nessa questão 5 e dizer pra vocês o seguinte. Todo lixo que é recolhido na cidade ele vai pra algum lugar. Certo? Que é o aterro sanitário. Então você vai pesquisar em que local é que fica esse aterro sanitário aqui em Feira. Certinho? E como sempre lavem as mãos. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Daquele ali. Ou desse aqui. usem álcool em gel. E o que? Usem máscara. Usem máscara. Se cuidem. Meu intérprete hoje tá se achando. Usem máscara. Certo? E se cuidem. Que é pra gente se encontrar em breve. Beijo pra vocês. Tá? E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.